O cantor sul-coreano Psy, autor do sucesso mundial Gangnam Style, anunciou nesta sexta-feira que vai lançar em abril um novo single durante um show em Seul que será transmitido ao vivo pela internet. O vídeo promocional foi disponibilizado no YouTube com legendas em francês, chinês, tailandês, espanhol, indonésio e até em português. Os ingressos para o show Happening no dia 13 de abril de 2013 estarão à venda a partir de 11 de março. O vídeo Gangnam Style do artista de 35 anos já foi visualizado mais de 1 bilhão e 300 milhões de vezes no YouTube. A coreografia com o famoso Passo do Cavalo, uma paródia da vida dos ricos ociosos de um bairro de Seul também virou sucesso mundial.